Você fala da clareza, né? Tem que ter clareza sobre o negócio, né? Exatamente. Entender bem. Você tem que ter clareza, você tem que dominar o que é esse negócio. E outro ponto importante é o quê? É como você vai abrir, como você vai entrar dentro de um negócio que é muito desafiador. Pode dar muito dinheiro, pode, pode dar muita grana, pode, porém é desafiador. É para quem é sangue no zóio, é para quem é competente, certo? E aí nós pegamos, as pessoas abrem de diversas formas, né? Isso. Então você tem gente que pega as economias da vida e vai abrir. Perfeito. Você tem gente que vende carro, vende casa. Pega as reservas todas. Pega as reservas todas e vai abrir o supermercado, também é semelhante com o nosso. Sim. Eu vim de casa, vim de terreno, pegue as economias que eu tive, que eu tinha, para poder abrir o nosso supermercado aqui primeiro. E tem ainda gente que vai abrir tudo financiado. Então vai lá, pega um empréstimo no banco e vai abrir um negócio, coisa que eu acho, eu sempre sou contra isso, eu acho que é muito arriscado, porque você está dando um tiro no escuro, você está abrindo alavancado o seu negócio e você não sabe o que você vai encontrar pela frente. Então quando nós falamos de clareza, é quando você vai abrir um negócio seu, você tem que abrir os seus custos totalmente reduzidos, porque você não sabe o que vem pela frente. Então você tem que ser muito conservador. Eu sou muito conservador e quando eu abri aqui, eu abri sendo muito conservador, porque eu não sabia o que viria pela frente. Eu não sabia quanto seria o meu primeiro meio de faturamento, qual seria a minha margem de lucro, qual seria a minha despesa, como minha concorrência iria se comportar, se eu ia manter a equipe, eu não iria manter. Então você tem várias variáveis que podem fazer o negócio dar errado. E tudo isso que, dado que você já tinha um conhecimento do ramo, você imagine quem não tem, quem quer se aventurar. Exatamente. Você já, toda a sua vida já é praticamente do supermercado, imagine para quem quer se aventurar. Então eu que comecei desde 12 anos de idade em supermercado, trabalhei em rede pequena e trabalhei em rede grande de mais de 50 lojas, então nós tínhamos know-how para abrir, e mesmo assim eu abri com muita cautela, com muito pé no chão, com quadro reduzido de funcionário e nós fazendo a função de dois, três funcionários, eu, o Diego, minha esposa, minha mãe, ralando mesmo. Por quê? A partir do momento que nós inauguramos o supermercado, nós não sabemos o que vai acontecer. Você não sabe qual vai ser a sua venda. Então o começo é muito difícil pela falta de clareza. Então eu sempre aconselho, quem for abrir algo desse tipo, abre sendo conservador. E o que vem é lucro depois. Pô, se você for conservador, a venda foi um sucesso, a margem é um sucesso, você está conseguindo lucrar, show de bola, você já andou quilômetros aí à frente.